Você sabia que combater pobreza e desigualdades tem tudo a ver com compreender o que é gênero, raça e etnia? Mulheres, negros e indígenas ganham menos, têm menor escolaridade, não conseguem representatividade política e sofrem violências constantes. Por falta de oportunidades, as mulheres ocupam espaços de menor prestígio social e raramente estão em posição de chefia. Menos de 9% do parlamento brasileiro é feminino. As mulheres sequer têm liberdade sobre seu corpo e direitos reprodutivos, pois a lei não garante isso. O machismo se expressa ainda por meio das violências sexual, física e verbal. A comunidade LGBT também sofre com a violência de gênero. No Brasil, a cada 27 horas, um assassinato é motivado pela homofobia e pela transfobia. A lesbofobia também é crítica e, com frequência, as lésbicas são vítimas com estupro corretivo. Além de combater isso, o Estado tem o dever de garantir que casais LGBT tenham os mesmos direitos dos heterossexuais. Assim como a violência de gênero, o racismo foi naturalizado. A discriminação de negros no mercado de trabalho e na política é evidente. A maioria das execuções cometidas pela polícia é contra jovens negros. Nos últimos 10 anos, o número de jovens negros vítimas de homicídio subiu, enquanto o de brancos caiu. A face mais visível do Estado para negros e negras no Brasil sempre foi a da repressão. O racismo também afeta os indígenas. Não à toa, não vemos nenhum indígena no parlamento e apenas dois como deputados estaduais. O Brasil conta com 305 etnias, falantes de 274 línguas diferentes. Os povos indígenas são vítimas de conflitos em torno de suas terras e recursos naturais, impedindo a reprodução social de suas culturas. Em 2016, uma criança indígena de dois anos foi assassinada e suspeita-se de crime de racismo. A Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Porém, na vida real, vemos que o Brasil exclui negros e indígenas. Por isso, são importantes ações afirmativas, como cotas raciais. É fundamental aplicar o orçamento ouvindo as demandas de mulheres, da comunidade LGBT, dos negros e dos indígenas. E construir políticas públicas que cheguem a essas pessoas. O Inesc luta pelo fim do racismo, machismo e homo-lesbo-transfobia. O Inesc luta pelo fim do racismo, machismo e homo-lesbo-transfobia.